Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar esse apartamento na Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala. Passando pela sala, nós temos a varanda. Aqui a vista. Sala novamente. Agora, vamos em direção aos quartos e ao banheiro. Então, aqui o corredor de acesso. Banheiro social. Quarto número 1. Quarto número 2. Quarto número 3, sendo uma suíte. Aqui o banheiro da suíte. E agora, vamos em direção à cozinha. Então, passando pela sala novamente. Cozinha que fica aqui próximo à porta de entrada. Já com os armários. E após a cozinha, nós temos a área de serviço. A área de serviço e aqui uma dispensa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre aí no site do Quinto Andar. Amém.